Quero começar, professor Paulo Sérgio, com a questão do julgamento que haverá no final deste mês do Presidente da República no Tribunal Permanente dos Povos, em Roma e em São Paulo. Eu queria que, primeiro, o senhor explicasse para a audiência da TVT o que vem a ser exatamente o Tribunal Permanente dos Povos. Obrigado, Juca. Eu que agradeço a você por me dar esse tempo para nós conversarmos. Fundamentalmente, é importante levar em conta que, nos anos 1966, o Bertrand Russell, um prêmio Nobel matemático, filósofo, ele fez uma proposta de um tribunal de opinião, um tribunal para avaliar e julgar os crimes praticados pelo governo dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Esse tribunal teve duas sessões presididas pelo Jean-Paul Sartre, porque Russell já estava com 95 anos e ele não podia nem sair de casa. Ele fez o apelo e, em Copenhagen e em Estocolmo, houve duas sessões com um júri de pessoas muito visíveis e importantes. E depois, em 1976, o senador Lélio Basso, da Itália, que também foi um partizão importante, lutou contra o fascismo na Itália e criou, então, a Fundação Lélio Basso, que passou a organizar o sucessor do tribunal Russell, que é o Tribunal Permanente dos Povos, que tem o seu secretariado-geral em Roma e, no Brasil, agora está realizando a sua 50ª sessão. Já houve outras sessões sobre o Brasil, por exemplo, uma muito importante sobre os crimes das ditaduras militares na América Latina, sobre o meio ambiente, há poucos meses houve um sobre o Cerrado. Então, não é um tribunal de um sistema de justiça nacional ou internacional, é um tribunal de opinião, que avalia uma situação, no caso, o governo de extrema-direita brasileiro e o seu titular, o presidente, e com um corpo de jurados internacional, de 12 personalidades e um presidente, que durante dois dias, aqui em São Paulo, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, vão ouvir uma ata de acusação, que foi preparada pela advogada Heloísa Machado, e as testemunhas desses casos que são denunciados. E, além da Comissão Arns, há outras três entidades, uma da comunidade negra, outra das comunidades indígenas e um outro do pessoal, do pessoal dos funcionários de saúde pública. É isso aí. Por que que será julgado o presidente da República? Eu sou bem capaz de imaginar quais sejam os motivos, mas gostaria que o senhor explicitasse. O que que acusam de ele ter feito ou de não ter feito? Basicamente, a primeira razão é a impunidade do presidente da República nos últimos três anos. O presidente já foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal, pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia, do Covid, e o presidente continua a atuar e repetir os seus carro-chefe de desrespeito aos direitos da população e tratando a sociedade civil como sua inimiga. Mas, basicamente, o que consta da ata de acusação são os crimes cometidos, tanto em relação ao direito penal brasileiro e à Constituição, como a normas internacionais, como, por exemplo, o tratado que instalou o Tribunal Penal Internacional, cuja sede em A, onde já há uma reclamação proposta pela Comissão Arns contra o presidente Bolsonaro. Basicamente, o que ele fez foi ataques contra a população, no fato que, da sua campanha anti-vacina, no seu adiamento das vacinas, propondo medicamentos totalmente ineficazes, fazendo campanha por eles no seu governo. Isso no que diz respeito à população em geral, especialmente a população com mais carências. Por exemplo, aqui em São Paulo, você sabe que a maioria dos mortos foram, do Covid, foram da população negra. E, em todo o Brasil, aqueles mais atingidos pelas mortes foram, igualmente, aqueles com menores recursos e condições de vida. Por outro lado, a outra, eu termino já, são as ações contra os povos indígenas, basicamente, em termos de incitando praticamente o extermínio, o genocídio, as ações concretas que o governo vem fazendo nesses três anos. Agora, só para uma nota de rodapé para tudo que eu disse, por que o tribunal é sumamente importante? Por acaso, nessa conjuntura, porque nós estamos trabalhando nisso faz seis meses, porque nós estamos numa conjuntura descalada de um golpe de Estado contra o Estado de Direito. Então, não há momento melhor do que se realizar esse julgamento sobre os crimes praticados por esse governo, seus ministros e, especialmente, pelo presidente da República.